Em termos diretos, pelo menos até agora, a chegada do Donald Trump para o Brasil é até positiva, porque como ele está parando todos os acordos de livre comércio que os Estados Unidos estavam negociando, ele vai evitar que um problema que iria acontecer se materialize, problema para nós, teria sido bom para os americanos, mas para nós. Por exemplo, se a gente for pensar em agronegócio, dos 10 maiores mercados consumidores do agronegócio, os Estados Unidos já têm acordos comerciais com três e estavam negociando mais seis. O Brasil tem dois e não está negociando com mais ninguém. Em outras palavras, os Estados Unidos, que são os maiores exportadores de alimento do mundo, teriam uma entrada privilegiada nesses mercados, o que colocaria o Brasil, que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, numa situação muito mais complicada, muito mais difícil de acessar esses mercados. Só que, por outro lado, o Donald Trump está gerando confusões que podem aumentar em toda a economia mundial. Uma delas é que a taxa de juros subiu e vai continuar a subir muito nos Estados Unidos. Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a gerar um cenário global mais complicado.